e fala pessoal do youtube tudo bem com vocês meu nome é carlos augusto e você está assistindo mais um vídeo do canal carlos augusto criações sejam todos muito bem-vindo ao nosso canal se você ainda não é inscrito está vendo o vídeo pela primeira vez se inscreve no canal pessoal dá essa força aí para nós poder crescermos e se gostar do vídeo deixa o seu joinha aí deixa o seu gostei valeu e aí tá meu casal dilutino que no vídeo passado coloquei algo coloquei uma pergunta né eu não tava entendendo porque eu a fêmea subia no macho e o macho subir em cima da fêmea mas eu sei que tem aqui olha só dois ovinhos dois ovinhos de periquito australiano loutino e eles são lindos 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 eu amo essa cor pessoal acho muito lindo e eu vou mostrar para vocês também aqui outras novidades que chegaram aqui no canal para quem gosta de ave né o amarelo dele como é lindo tá vendo são lindos mesmo gosto muito e aqui são mais o foco tá um pouquinho ruim minhas lindezas aqui estão as minhas novidades pessoal ó comprei essa aqui comprei essa aqui e comprei essa aqui foram dois esse aqui infelizmente perdeu a fêmea a fêmea que era lutino que eu amava a cor dela foi embora nem se despediu de mim enfim é comprei esse dois agapornos personato aí a meia cor deles e vou tentar formar casal aí para ver que vai dar coitadinha dessa aqui ela sempre apanha do rosicolos ele bate aqui nela não sei por que ela tá com as costas ainda toda cheia de cartucho né canhão não sei como vocês falam aí na sua região é que ela vai ser novinha pessoal a outra novidade está aqui ó fumaça o primeiro eu vou colocar água dele com vita gold que eu coloquei para ele para a periquitos lutino que estão chocando eles precisam de vitaminas aconselho a vocês pessoal colocar vita gold para os seus aves tá é muito bom mesmo tá e aqui eu vou abrir mostrar para vocês a novidade a novidade é são três quatro quatro ovinhos quatro ovinhos de agapornos não vejo a hora de sair em aqui ó os novinho deixa eu fechar porque a fêmea foi embora porque eu deixei aberto eu não quero que mais ninguém vai embora que todo mundo fique comigo que eu amo eles olá então fumaça vai ser papai né e a fumaça também tem ganho tô falando tadinho é e a fêmea tá aí ó tá tranquilona ela saiu agora do meu porque eu mexi né para mostrar vocês os novinhos que ela colocou vou colocar agora a água com vida a gold para eles tomarem eles precisam de vitamina e ter cuidado para eles voarem embora e as duvidades foram essa pessoal se você gostou do vídeo aí deixe seu like aí tá para ajudar a gente aí tá bom se não é inscrito se inscreve no canal tá muito obrigado pela visualização de cada um de vocês Deus abençoe a cada um de vocês e eu fui fui